Música Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara, Ação contra o Câncer, o primeiro de 2018, mas ainda em clima de festa. Festas de final de ano, de início de ano, de novos planos. Seja muito bem-vindo, ano novo. E hoje nós vamos falar de um projeto que tem dentro do hospital, um trabalho que tem dentro do hospital, que se chama classe hospitalar. Que é onde as crianças não perdem o direito de sonhar, estudar, para se desenvolver e ter uma profissão no futuro. Eu estou aqui com a Esther Piai, ela é professora da classe hospitalar, coordenou a formatura, porque a gente está gravando num dia em que a formatura foi realizada. Conta para a gente o que é a classe hospitalar. A classe hospitalar, na verdade, é um projeto do hospital, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação. Essa classe já existe desde 2005. Eu passei a atuá-la em 2008. E esse ano, estamos realizando a nossa terceira formatura. Até então, a nossa demanda era bem pequena, então nós não tínhamos alunos suficientes para estar realizando um evento como esse. Aí agora cresceu o hospital, cresceu e atende crianças do Brasil inteiro, né? Sim. Na verdade, a classe hospitalar, ela está vinculada a uma escola, então nós temos todo o respaldo em relação ao material de idade, a supervisão, a coordenação e direção. Mas aí eu vi hoje e percebo que há diferentes níveis de educação. Tem criancinha pequenininha que deve estar no ensino fundamental 1, tem criança pré-adolescente que já está no fundamental 2. Como é que funciona isso quando você fala, eu tenho uma sala hospitalar com um monte de informação? Na verdade, a nossa sala é muito seriada. E aí eu não atuo nela sozinha. Nós temos mais duas professoras que são vinculadas ao estado também. E aí, qual é a nossa demanda? Professoras formadas, que passaram em concurso. É importante falar isso. Elas foram selecionadas e também tinha que ver o perfil de cada uma que se adequava dentro do hospital. Porque de repente o professor quer estar atuando aqui, mas ele não tem o suporte emocional para estar lidando com determinadas situações. E isso a gente tem que ter diariamente. Então, como que nós organizamos a nossa sala de aula? Nós somos em três. Nós temos alunos desde o primeiro ano até o ensino médio. E aí o que nós fizemos? Olha, tem crianças de alfabetização. Aí uma foi eleita para ficar com as crianças de alfabetização. A outra foi eleita para ficar com os maiorzinhos, de 9 até 12 anos. E a terceira professora faz um grupo com os alunos maiores, que são mais independentes. Como o Hospital de Amor é um hospital humanizado também, com seus colaboradores, isso foi... essa determinação foi de acordo com o perfil de cada uma, de cada professora. Na verdade, foi tão engraçado, porque a hora de elencar quem vai ficar com quem, né? Todo mundo já falou assim, olha, essa turminha aqui tem a sua cara. Então, isso facilitou bastante. E os conteúdos? Como é que os conteúdos... Porque como a gente tem mesmo alunos, pacientes, que vêm de vários lugares do Brasil, como é que se define o conteúdo do que ele estava estudando lá na escola de origem dele com o que ele vai estudar aqui? Então, quanto aos conteúdos, a gente dá sequência correspondendo à série que cada um está matriculado. É claro que algumas escolas, elas ficam bem à vontade, quando querem mandar trabalhos, quando querem mandar as provas, para depois a gente estar fazendo uma devolutiva e estar encaminhando de volta. Mas, eu gostaria também de dizer o seguinte, às vezes o paciente mora longe e a mãe fica sabendo da classe e fica muito preocupada. Vou precisar trazer a transferência? Essas crianças que chegam, na verdade, elas não precisam nos trazer a transferência. Porque, às vezes, vai ter escolas aqui em Barretos que não vai ter vaga para matriculados. Então, o que a gente faz? A gente entra em contato com essas escolas de origem, fala da existência da classe e aí a gente vai mantendo contato, ou por telefone ou por e-mail. Elas continuam matriculadas na sua escola de origem, tendo aulas aqui, com os conteúdos de lá? Às vezes, com os conteúdos de lá e, às vezes, algumas mandam o cronograma, o currículo de cada escola. Quando não manda o currículo, aí nós vamos orientando e vamos... Porque, na verdade, nós temos um currículo correspondente a cada série. Então, isso nos dá um norte, assim, para a gente saber o que nós temos que fazer durante o decorrer do ano. Agora, o objetivo do hospital é que essa criança esteja em tratamento e o objetivo principal é a cura. Quer dizer, ela vai voltar para a cidade dela. Ela não perde as aulas que ela não teve enquanto ela estava lá. Ela teve todas essas aulas aqui. Quando ela volta, ela volta para a turminha dela? É, ela volta para a turminha dela. Porque, uma vez que ela está aqui em tratamento, é necessário que nós mantenhamos contato e encaminhamos o atestado médico deste paciente. Porque esse atestado aí, ele vai legitimar que o paciente está faltando lá na escola dele, não porque ele quer, mas devido a uma condição. Então, isso fica segurado. Então, não fica uma falta que possa comprometê-lo e gerar uma evasão escolar. Falando em falta, é um paciente em tratamento. Às vezes tem uma internação, às vezes tem uma químio que, por consequência, faz com que essa criança passe mal, tem um tempo que ela tem a camada. Como é que funciona isso em relação à classe escolar e às faltas da classe escolar? Então, é muito importante que um professor de classe escolar, ele tenha essa consciência. Que não tem como eu cobrar de um aluno paciente o que é cobrado em uma escola regular. Então, se o meu paciente, ele tem determinados tratamentos, procedimentos, ora ele tem consulta, ora ele tem químio, eu tenho que entender essa situação e não fazer cobrança. Eu tenho que respeitar o estado clínico que ele se encontra. Porque, a partir do momento que ele estiver bem, ele vai retomar os seus afazeres regularmente. E vai ter uma espécie de compensação, digamos. A própria criança, ela se esforça para compensar aquele tempo que ela ficou sem estudar. Com certeza. E como é que é feita a avaliação? Se ela conseguiu progredir no conteúdo, se ela absorveu o conteúdo ou não? Então, ali na classe, nós avaliamos todos os dias. Então, a parte de especialização, a parte de geralidade, os conteúdos, se ele cumpre. Porque ele tem que buscar também. Não é só nós, assim, que temos que oferecer. Ele tem que buscar. Então, conforme ele vai se desenvolvendo na sala de aula, a gente vai avaliando. E os pais também, alguns dão depoimentos de que as crianças acabam sendo melhores alunos aqui do que eram lá na sua cidade. Tem isso também. Então, acaba gerando, assim, uma seriedade no buscar o conhecimento. Então, aquilo que não era valorizado antes, eles passam a valorizar agora. Mas é incrível. E quando eles retomam para as duas escolas de origem, também há um amadurecimento neles. E aí você vê uma mudança. É de comportamento, é social, é tudo. Então, os professores também, quando entram em contato com a gente, falam assim, Nossa, ele mudou tanto. Às vezes o aluno ali era muito bagunceiro, né? E aí falam assim, Nossa, ele mudou tanto depois do tratamento, depois da atuação dele na classe hospitalar. Então, a gente falou muito. Amadurece, né? Amadurece. E essa festa que é a formatura, independente da série que ele está, né? A formatura é para todos. A formatura é para todos. É a conclusão daquele ano. É que a gente sabe assim, diante das situações que ele vivencia no decorrer do ano, é químio, é internação, é intercorrências. Eu acho que nada mais justo e mais merecedor do que ele estar recebendo um certificado, uma vez que ele tentou suportar os próprios limites, entendeu? E esse é um momento muito especial, porque os pais se emocionam muito, né? E aí a gente concretiza o nosso trabalho dessa forma festiva, realizando essa entrega de certificados de formação. E vale a pena. Com certeza. Porque eles não deixam de acreditar que eles podem. Sim. Amanhã, depois da cura, fazer uma faculdade e seguir em frente, né? E quantos que já passaram por aqui, que mesmo assim, estando no ensino médio, nunca tiveram uma formatura. Hoje mesmo nós tivemos alunos que estavam encerrando o terceiro ano do ensino médio, que não estavam nas suas escolas regulares e que hoje concretizaram. Aquela festa que ele não conseguiu participar lá na escola dele, ele participou aqui hoje. É, e fica uma lição para começar bem em 2018, dizendo assim, independente de toda dificuldade que a gente passa, e todos nós passamos, né? Todos nós passamos, vale a pena continuar. Se essas crianças nos mostram esse exemplo, para a gente também é bom, né? Com certeza. Obrigada, viu, Esther? Muito obrigada. Fica essa missão aí para você repensar um pouquinho como é que vai ser o seu 2018. A gente tem histórias incríveis para contar no nosso site. É só você acessar hospitaldeamor.com.br Lá tem os nossos programas, lá tem textos e informações das várias áreas, vários setores do Hospital de Amor e aqui, do Hospital de Amor Infanto Juvenil. A gente se vê por lá. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.